Deputado, o senhor participou da reforma da Previdência e, claro, a gente sabe que o senhor estava o tempo todo torcendo para que desse certo. Queria que o senhor explicasse isso para o povo de Camporão, para toda a região. Olha, primeiro, a reforma da Previdência é crucial para a economia do país, para o equilíbrio fiscal, para o restabelecimento da confiança econômica. Isso é fundamental. Segundo, nós estamos aguardando isso há 21 anos, quando lá no governo Fernando Henrique, por um voto, não se fez a reforma da Previdência. Resultado disso, eu estou só olhando no tempo e vendo o quanto o Brasil seria melhor se lá tivesse acontecido a reforma da Previdência. Agora é um novo passo. Estamos lutando para incluir estados e municípios para que seja uma reforma da Previdência completa, que não seja fatiada e que daqui a pouco tenha que fazer tudo de novo com todo o esforço que estamos fazendo hoje. O senhor acha que leva quanto tempo para se fazer uma reforma dos estados e municípios da Previdência? Olha, se o Congresso aprovar, agora às vezes é do Senado, aprovar a reforma que a Câmara fez, e lá vira uma PEC paralela, uma proposta paralela da inclusão de estados e municípios e a Câmara votar, eu acho que até o final do ano. A reforma que nós fizemos, estamos fazendo na Câmara. Eu acredito que lá em setembro já estava pronta o Senado votando. E essa dos estados e municípios até o final do ano, com certeza completando esta reforma da maior importância para o país. Quando o senhor fala da importância, é porque municípios como Campo Morão ficam capengando com recursos, porque tem que cuidar primeiro do que é depositado na Previdência? O déficit da Previdência dos estados e municípios hoje chega a R$ 90 bilhões por ano. Você imagine o que significa isso em 10 anos, quando o Brasil quer economizar R$ 1 trilhão. Praticamente anula, porque só mesmo o número, o déficit continua. E um contamina o outro, então todo esse esforço poderá ir por água abaixo e ter que fazer tudo de novo. Então é importantíssimo fazer a reforma da Previdência também para os estados e municípios.